Será que dessa vez o mundo e o povo venezuelano vão deixar passar batido as atrocidades que a esquerda latino-americana tem feito aos países dessa região? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Todos os que possuem o mínimo de raciocínio lógico e conhecimento do assunto já sabem. Mas é sempre bom reforçar que o socialismo mais uma vez levou uma nação, que já estava em momentos difíceis, ao colapso total gerando uma catástrofe humana. O ultra-estatismo marxista, conduzido pelo ditador socialista Hugo Chávez e perpetuado por seu herdeiro bigodudo Nicolás Maduro, arruinou um país que antes gozava de riqueza e prosperidade. Os atos de Nicolás Maduro tiveram muita notoriedade nas redes recentemente. Ele supostamente venceu as últimas eleições para presidente com 51% dos votos. E tudo indica que parece que a esquerda gosta muito desse número na hora de fraudar a contagem de votos e colocar um político sem aprovação pública no poder. Maduro derrotou seu adversário, Edmundo Gonzalez, de forma oficial segundo esses números. Mas para a surpresa de poucos, houveram muitas evidências indicando um número considerável de fraudes. Os relatos começaram a circular na internet, provocando gigantescas manifestações populares no nosso vizinho latino-americano. Quem não tem memória curta deve lembrar que esta não é a primeira vez que os venezuelanos se revoltam. Desde que o regime chavista assumiu o poder, jornalistas foram perseguidos e ameaçados, políticos da oposição foram exilados e órgãos de repressão como a Guarda Nacional e a nefasta Sebin foram criados. Além disso, grupos apoiadores, desde movimentos sociais até milícias e paramilitares, foram armados e treinados para perseguir, agredir, prender, torturar e assassinar opositores do governo. Essa narcoditadura já levou milhões de venezuelanos a enfrentarem escassez de energia, comida, remédios e outros produtos básicos. A fome e a desnutrição se espalharam, forçando milhões a fugir para países vizinhos, e muitos a recorrerem a extremos, como saquear supermercados e até devorar animais domésticos como cachorros e pombos. Ou seja, revoltas populares não faltaram. Até aqui você já sabe que os responsáveis por essas desgraças são os socialistas Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Especialmente Chávez, que iniciou todo esse experimento social chamado de tentativa de aplicar o marxismo na prática número 23. Mas parece que alguns jornalistas brasileiros entendem o contrário. Alguns profissionais, bem entre aspas mesmo, da mídia mainstream brasileira estão tentando colar a ideia de que o governo venezuelano segue o padrão conservador e é igual ao de Bolsonaro e Vladimir Putin. É impressionante o grau de cinismo e mal-caratismo da esquerda na hora de fazer releitura dos fatos e na hora do desespero quando percebem que estão perdendo a guerra cultural de lavada. O que poucos comentam é a influência do nosso presidente cachaceiro sobre partes da trajetória do tirano bolivariano. Mas para entender melhor isso, temos que voltar um pouco no tempo. Muitos pensam que Lula e Hugo Chávez eram apenas parceiros e amigos pessoais, trocando elogios e apoios mútuos. O próprio Lula chegou a admitir que o líder venezuelano tinha certas polêmicas, mas disse que isso era uma característica pessoal do coronel e que não deve nem de longe ofuscar as suas qualidades. Outros lembram que juntos assinaram vários acordos de cooperação econômica e que Lula praticamente ajudou a abastecer o governo de Hugo Chávez com empréstimos bilionários do BNDES e com o envio de recursos privados. Em parceria com empreiteiras como a Andrade Gutierrez e a Odebrecht, Lula fez vários acordos bilionários com Chávez para proteger essas empresas e favorecê-las na Venezuela, financiando a construção de obras superfaturadas, muitas das quais inacabadas, abandonadas e sem utilidade, como a ponte sobre o rio Orinoco e o metrô de Caracas. Mas, na realidade, todo esse relacionamento de compadres ia muito além disso. O governo de Lula também ajudou Chávez a permanecer no poder, direta ou indiretamente, diversas vezes. Certa vez, em conversa com um embaixador do Brasil na Venezuela, Lula disse, uma derrota de Chávez em 2012 seria igual ou pior que a queda do muro de Berlim. Em 2012, por exemplo, Lula enviou o renomado marqueteiro João Santana à Venezuela para comandar a campanha eleitoral chavista, visando nada menos que o quarto mandato do ditador. O próprio Hugo Chávez chegou a ajudar Lula, como revelado em 2021 pelo ex-chefe do serviço secreto venezuelano, Hugo Carvajal, atualmente preso na Espanha. Carvajal, que liderava a repressão estatal e estava envolvido no narcotráfico, revelou que Chávez e Maduro financiaram líderes políticos e partidos de esquerda na América Latina e Europa. Entre os principais beneficiados, obviamente, estava Lula, o líder do mensalão e do petrolão. E não pense que acabou, pois fica ainda pior. Em uma reunião do Foro de São Paulo em 2005, Lula confessou com grande euforia que foi um dos articuladores, junto com os integrantes do Foro de São Paulo, do referendo venezuelano de 2004, que permitiu a perpetuação de Hugo Chávez no poder. Para quem não sabe, o Foro de São Paulo é uma organização idealizada e fundada por Lula e Fidel Castro, após a queda do Muro de Berlim e o enfraquecimento da União Soviética, com o objetivo de promover o socialismo marxista no continente latino-americano. Confira a fala de Lula anteriormente citada nessa reunião do Foro de 2005. Foi assim que nós, em janeiro de 2003, propusemos ao nosso companheiro, presidente Chávez, a criação do grupo de amigos para encontrar uma solução tranquila que, graças a Deus, aconteceu na Venezuela. E só foi possível graças a uma ação política de companheiros. Não era uma ação política de um estado com outro estado, ou de um presidente com outro presidente. Quem está lembrado, o Chávez participou de um dos vários foros que fizemos em Havana, e graças a essa relação, foi possível construirmos, com muitas divergências políticas, a consolidação do que aconteceu na Venezuela, com o referendo que consagrou Chávez como presidente da Venezuela. Fecha aspas. A declaração do nosso querido molusco de nove dedos faz sentido e tem total fundamento, já que Chávez só chegou ao poder porque foi orientado pelo Foro de São Paulo, do qual era membro desde a década de 90. E a declaração do próprio Nicolás Maduro, atual ditador venezuelano e herdeiro do chavismo, deixa isso ainda mais claro. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ele afirmou que Lula e Chávez eram dois irmãos, e que o ex-metalúrgico é, para ele, como um pai. Abre aspas. Em 2007, havia toda essa campanha brutal contra o presidente Chávez, e Lula propôs que eles não brigassem. Lula dizia, Chávez, vamos fazer uma coisa, vamos nos reunir a cada três meses para acabar com a intriga. E assim se fez. Foram mais de 14 reuniões a partir daí. Agora, sim, o que posso te dizer? Lula, para nós, também é um pai. Porque Lula é fundador das correntes de esquerda de novo tipo que surgiram nos anos 80 em diante. Nós nos inspiramos na ética de Lula, na energia dele e em sua liderança trabalhadora. Fecha aspas. E isso é só um exemplo dos regimes e governos que Lula ajudou e alimentou com o dinheiro do povo brasileiro, indo da América Latina até a África. Seria possível fazer outro vídeo, de uns 10 minutos ou até maior, sobre como ele sustentou a ditadura dos irmãos Castro em Cuba, financiou o mini-tirano Daniel Ortega na Nicarágua, manteve cumplicidade com o cocaleiro Evo Morales da Bolívia e enviou centenas de milhões ao maníaco Robert Mugabe no Zimbábue e ao cleptocrata Eduardo dos Santos na Angola. Já temos, inclusive, um vídeo aqui no canal sobre a ajuda bilionária do governo petista a Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial. O link está na descrição. Podemos chegar a uma conclusão simples. Mesmo injetando bilhões de reais dos trabalhadores brasileiros, ajudando a perpetuar o poder da ditadura bolivariana na Venezuela, que comanda um narco-estado e faz a população viver sob terror, fome e escassez, além de sustentar outros déspotas e regimes ao redor do mundo, Lula voltou a ser presidente do Brasil. Uma salva de palmas para todos aqueles que votaram, endossaram e permitiram que esse crápula socialista retornasse ao poder em 2022. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Moses Olivers, revisado e narrado por Lea Fardo Lea Fardverso. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima!